Olá! Mais um episódio da Vida é Crua, na série O Ridículo das Coisas. Hoje vou falar sobre o paradigma do gordo e do magro, enquanto como aqui o meu pequeno almoço, que vai ser esta saladinha. Aqui está muito boa. Alface, pepino, tomate, salsa e limão. Há uma coisa ridícula, realmente, comer uma saladinha ao pequeno almoço, quando fomos educados tantos anos para comer pão, queijo, manteiga, galão, café com leite. Há 30, 40 anos atrás, nas ruas, nos bairros, havia um gordo. Toda a gente o tratava por gordo porque era o único que havia. Por vezes podia haver dois gordos, mas era raro. Era um gordo e mais nenhum. Eu nunca gostei-te de dar alcunhas desse tipo, por isso chamava o tal gordo pelo nome. Mas toda a gente se chamava por gordo. E hoje em dia vemos o oposto. Vemos que o magro é que faz o papel do gordo. Naquele tempo, há 30, 40 anos atrás, não havia supermercados. Ou seja, as pessoas tinham que comer aquilo que havia nas mercearias. E geralmente era fruta e legumes da época. As crianças brincavam na rua. Muita parte do seu dia... Uma grande parte do seu dia era passada na rua. E... a brincar. Hoje em dia não. Hoje em dia as condições mudaram. As ruas são parques de estacionamento. As crianças têm que ficar em casa. A alimentação também mudou completamente. Mais bolachas, de todo o tipo. Vamos às bancas de supermercado. São corredores inteiros de iogurtes, de bolachas, de leite. É uma loucura. E... E é esse tipo de alimentação que os pais andam a dar aos filhos. E eles próprios estão a consumir. Por isso vemos a obesidade a crescer. E... Pela programação que é dada na televisão. E pelos meios de comunicação. As pessoas acham isso normal. E é isto que temos. É o ridículo das pessoas não... 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 Ao fim e ao cabo não terem opção. Porque são levadas a acreditar que... Aqueles produtos são os melhores para a sua saúde. E se fosse assim... Se entrássemos num supermercado e fosse mesmo assim... Víamos as pessoas felizes. Pensem nisso... A vida é crua. Comam mais frutas e vegetais. E até à próxima.